Habituamos-nos a pensar na imagem de uma justiça cega, empunhando numa das mãos a balança do bom senso e na outra a espada da repressão. É tempo, senhores mestres, de desvendarmos os olhos da justiça para que ela veja a realidade do mundo que a cerca. O crime nunca é praticado por um homem só. É a nossa sociedade, com sua acomodação, sua indiferença, seus valores, quem aciona a arma criminosa. E essa sociedade impune não se senta no banco dos tribunais. Devemos fazer alguma coisa pelas gerações que nos sucederem. Substituir a espada da força por um código onde se reconheça as injustiças que cometemos em cada julgamento. Cada réu que condenamos, cada crime que punimos, adiamos à correção do erro irreparável, à cura radical da nossa doentia sociedade. É hábito, quando se alcança um honroso gosto como este, o que me está sendo confiado, desfiar-se em um rosário de agradecimentos. E apesar da minha pretensão à originalidade, cumpro com a tradição e concentro minha gratidão à minha família, ao meu pai, minha mãe, minha pequena irmã, à ternura, incentivo e amor que me dedicaram. Acredito tudo de bom que porventura tive, tenho, e que virei a ter. Eles me veem ainda hoje, apesar da barba que rasgo todas as manhãs e da calvície que insisto em esconder, como uma criança. E é preciso dizer, os meus pais têm sempre razão. Parabéns, 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 Parabéns. Parabéns. Meus Parabéns. Gusto? Maravilhoso. Se a estátua não é surda, ela deve ter ficado encabulada. As estátuas não se encabulam. Maravilhoso. Parabéns. Maravilhoso. Maravilhoso. Tipos points past 12. Amém. Amém. Amém.